E aí galera do canal Digital Music Sax, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma dica aqui no canal. Eu me chamo Excel Araújo e hoje nós vamos falar sobre vibrato. Vibrato no saxofone. É um assunto show de bola, você vai ver que é muito fácil de fazer, muito fácil de aprender o vibrato, tá? Então esse vídeo é rápido porque você vai captar a mensagem muito rapidamente, valeu? Então vamos lá. O vibrato é uma das técnicas utilizadas na música pop. Por que eu falo de pop? Pop é o que eu gosto, certo? Eu costumo buscar esse estilo de música, eu estou inserido nisso aí, vamos dizer assim, esse viés do pop, beleza? E o pop você encontra vibrato à torta e à direita, valeu? Sinais de frase, é utilizado vibrato. Frases pequenas que tem uma última nota que é um pouquinho longa, você utiliza vibrato. Então o vibrato dá aquele charme ao teu solo e você já pode começar a utilizar o vibrato de acordo com essas dicas, seguindo essa dica que eu vou te dar aqui, beleza? Primeira dica. O vibrato precisa ser feito no ritmo da música. Se você tem uma cadência aí, ó, um, dois, três, quatro. No sopro, um, dois, três, quatro. Então, assim, a coluna de A, já trazendo a primeira dica, é no ritmo, beleza? Vibrato tem que ser no ritmo da música. Esquece não fazer no ritmo, beleza? Segunda dica, já vamos lá. Acabei me antecipando, já falando sobre coluna de A, vamos pra ela. Você pode fazer o vibrato controlando na coluna de A que você tá soprando. Na coluna de A, beleza? Você interrompe sutilmente e solta normalmente. Porém, isso muito rápido, certo? Várias vezes, pra que o vibrato, ele saia, pra que o vibrato aconteça. Eu vou fazer aqui sem um saxofone e depois vou pro saxofone e vou fazer o que eu fiz sem um saxofone. Olha só. Soprando. Então, o diafragma, eu tô fazendo com que ele libere e reduza. Você reduz sutilmente e solta. Reduz, solta. Reduz sutilmente a coluna de A, depois solta. É isso que você vai fazer. Essa é a primeira dica relacionada a fazer o vibrato no saxofone. Então, vamos lá? Uma nota sem vibrato. Vibrato. Tô utilizando a coluna de A. A técnica da coluna de A. Você, o diafragma, ele vai liberar uma coluna de A. Você vai manter ela e reduzir sutilmente. Você reduz a coluna, solta. Reduz, solta. Isso rápido, certo? De acordo com o ritmo da música. Se a música faz assim, ó. Vamos lá. Vamos fazer melhor. Bora lá. Um, dois, três, quatro. Pode fazer assim. Pode fazer assim. Como também você pode utilizar o lábio inferior. Inferior, certo? Afrouxando um pouco, descendo ele um pouco e depois subindo. De maneira... Tá normal, tá soprando normal. Você folga um pouco e depois sobe. Isso rapidamente. Movimento rápido. Não deixe o som parar. Certo? A coluna de A tá saindo. Você tá controlando dessa maneira. Ou com o diafragma. Ou com o lábio inferior. Você também pode fazer o vibrato. E não deixando o som interromper. Você não vai reduzir a coluna de A. Ou a ponto de fechar a palheta aqui com o lábio inferior. De tal maneira que o som pare. Beleza? Porque senão vai ficar um estacato. Entendeu? E a ideia não é essa. A ideia é ser assim. Estou fazendo com o lábio. Quando é feito com o lábio, você pode perceber que a nota oscila a afinação. Ela causa um bendzinho. Até porque a gente vai falar sobre bend ascendente e descendente. Aqui também uma outra dica. O bend ele é feito na palheta. Então você tem que tomar cuidado. Se você quer utilizar o vibrato com o lábio inferior, toma cuidado nisso. Beleza? Eu aconselho. Eu aconselho a utilizar usando o diafragma e controlando a coluna de A. Beleza? Então já treina. Treina sem o instrumento soprar. Você percebe como você diminui e solta. Diminui e solta. Faz isso no saxofone. E aí, fazendo um solo de uma música muito simples, olha só como o vibrato dá aquele charme. Perceba que eu estou utilizando sempre nos finais das frases. E frases pequenas eu também utilizo quando eu percebo que a nota final é longa. Beleza? Então se liga nessa dica aí da utilização do vibrato. Valeu, galera? Então a gente fica por aqui nessa dica. E fica ligado que eu vou colocar mais dicas aqui. Mais dicas top para que você evolua no saxofone. Valeu? Um abraço. Se você gostou aí do vídeo, dá um like, ajuda o canal aí para que mais pessoas vejam esse vídeo. Compartilha com um amigo que você sabe que ele precisa dessa dica. Valeu. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Tchau.